Música Estamos aqui com o professor Cláudio Carneiro do curso Esfera para dar dicas de direito tributário para a prova do exame da ordem. Olá professor, as avaliações objetivas estão marcadas para o dia 13 de fevereiro. Dentro das suas disciplinas, quais são mais ou menos as matérias das provas que vão cair? Bem, um dos tópicos importantes para a nossa disciplina é o aspecto constitucional. Então é muito importante que o candidato, antes de fazer a prova, ele estude ou pelo menos leia duas, três vezes os artigos 145 e seguintes da Constituição que abordam o tópico tributação e orçamento. E além disso é importante também que ele realize, ativo de estudo, as questões anteriores fazendo também uma leitura rápida, não de todo o código, mas dos artigos correspondentes ao Código Tributário Nacional. Essas são as principais dicas inerentes à prova objetiva. Agora, os tópicos que são corriqueiros nas provas envolvem competência tributária, limitações constitucionais ao poder de tributar, crédito, é um assunto importante que envolve suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário. Enfim, esses são os tópicos mais corriqueiros. Isso é imprescindível que o aluno leia o candidato, que já é bacharel, que está pleiteando a carteira da ordem, que ele estude a Constituição. Isso aí não tem como ele não estudar isso. O senhor acredita que esses mesmos assuntos serão bastante explorados pela banca nesse novo exame? Não tenho dúvida que esses assuntos serão explorados, porque são assuntos corriqueiros, são assuntos importantes. E como o exame da OAB é uma prova de proficiência, é importante que o candidato saiba das questões básicas do direito tributário. Eu não acho que seja diferente em relação aos exames anteriores, não. Essas questões vão continuar sendo com certa frequência. Agora, como eu sempre digo em sala de aula, nós temos aí, para que o próprio professor, que seja especializado na área de preparação para o exame de ordem, ele não mapeie integralmente essa prova. Então, nós temos aí cerca de 30% da prova que eu reputo que são chamadas questões coringa, que aí são temas do tipo legislação tributária, temas de responsabilidade, ou seja, são questões para fazer a diferença na aprovação em termos de quantidade de acertos. Em relação a anos anteriores, o senhor acredita que a prova possa apresentar alguma novidade? Bem, nós tivemos uma recente modificação, que foi a saída da Banca da SESP, o ingresso da Banca da Fundação de Tulio Vargas. E o que nós esperávamos da prova da FGV foi exatamente aquilo que nós demos em sala de aula. Então, nós tivemos a grata surpresa de ter uma coerência no exame. Embora nesse novo exame, creio que pelo nível de dificuldade que foi a prova anterior, a gente acredita que a Fundação cobre um pouco mais de jurisprudência. Jurisprudência no sentido de abordagem de súmulas, estou me referindo à matéria tributária, face à quantidade de súmulas que foram editadas no final do ano de 2010, eu creio que essa talvez seja uma inovação da prova. Qual a melhor maneira do candidato exercitar a sua capacidade argumentativa? Bom, na prova de primeira fase, essa possibilidade para ele não existe porque a prova é objetiva. Então, a preparação que a gente indica é no sentido de ele, ao realizar as provas anteriores, ele não faça como se fosse um simulado. Ele faça questão por questão e acertando ou errando cada questão, ele pare e pegue os artigos pertinentes à Constituição e ao Código Tributário que dão lastro àquela resposta. Já que Direito Tributário é uma opção para a segunda fase, como os alunos devem se preparar? Bom, aí a segunda fase é um estudo totalmente diferente. Eu até recomendo que você que escolha a segunda fase em tributário, já na primeira fase já dê uma ênfase no estudo de tributário, porque para a segunda fase é importante que você estude o direito material. O direito processual também é importante, mas o direito material é imprescindível. Então, é importante que você estude processo e isso aí não tem como, você tem que, a partir de agora, já se preparar com isso, é acompanhar a jurisprudência. Informativo do STJ e informativo do STF. Isso aí é a parte mais importante da segunda fase. Há alguma dica que o senhor queira dar para os candidatos fazerem uma boa prova? Bom, eu friso sempre o seguinte, em Direito Tributário eu dou duas dicas básicas. Primeira, a leitura da Constituição. Caso você não tenha tempo, nós temos alguns sites que você tem a Constituição gravada em áudio, você pode salvar, pode baixar, colocar para dentro do seu telefone, colocar nesses aparelhos e ficar ouvindo na ida para o trabalho, numa praia, numa atividade física, onde você quiser. Desde que você leia, escute, é imprescindível isso. Essa é a primeira dica. A segunda dica é que façam as provas anteriores de trás para frente. Peguem o último exame, façam as questões daquela forma, pare questão por questão. Ah, sim, eu vou levar toda a vida, não há problema. O que importa é que você está estudando. Então, você não está correndo quanto tempo no sentido de fazer 100 questões, 10, 20, num determinado espaço de tempo. O que importa é você, questão por questão, parar, ler os artigos da Constituição e do Código, que ele vai começar a perceber que esses artigos se repetem. E ele vai se sentir mais seguro e vai perceber como a banca explora uma palavrinha, explora o contexto jurídico da literalidade do dispositivo legal ou até mesmo da doutrina. Essas são as duas principais dicas que eu dou.